Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rei do Aquário Plantado, meu nome é João Matias e hoje eu vou responder as perguntas do inscrito Genilson e do inscrito Cristiano Moreira. Eles perguntaram algumas coisas muito legais, muito interessantes, que são dúvidas que eu já tive por bastante tempo também e algumas eu ainda tenho, mas eu vou buscar um caminho aqui, já vou explicar para vocês. Bom, primeira pergunta do Cristiano Moreira, ele está me perguntando se há algum cálculo específico para saber a quantidade de blooms ideal para o aquário, tá? Olha, eu já fiz contato com um engenheiro eletricista que ele é professor universitário, o Bonfim, ele tem um canal também no YouTube que ele está iniciando, ele conhece muito mesmo, tem muita bagagem e ele fez um programa que explica como que se dá essa relação, como que se faz um programa que você consegue fazer um cálculo. Está muito interessante, está muito legal, eu vou mostrar um pouquinho desse programa para vocês, mas eu vou deixar o link no canal e mais legal ainda, eu estou marcando com ele de a gente fazer uma live, vamos fazer uma live, vamos explicar isso daí direitinho, vamos falar de muitas outras coisas também, inclusive de espessura do vidro, mas eu já vou falar um pouco de espessura do vidro também, que é uma dúvida do Genilson. Já se inscreve no canal agora, já ativa o sininho, já dá um like nesse vídeo também para mais pessoas chegarem, tá? Para esse conteúdo chegar a mais pessoas e quem sabe aí nessa live tem mais pessoas também que tirem suas dúvidas, mais aquaristas, tá? Então a gente vai fazer essa live, ativa esse sininho para você saber quando chegar o momento de participar dessa live, de você ver esse conteúdo que vai ficar muito interessante, eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta é redundante, né? Mas vamos lá. Então a pergunta agora do Genilson, tá? Ele está me perguntando se ainda se utiliza aquele cálculo que usava de quantidade de watts por litro de água do aquário, tá? Antigamente falavam, ah, se você quer ter um aquário de 60 litros, então você usa uma lâmpada de 60 watts, você usa aí 3 lâmpadas de 20 watts, que dá 60, dá 1 watt por litro, uma coisa assim, ou meio watt por litro. Tinha um cálculo assim. Olha, esse cálculo na verdade nunca foi muito bom, tá? Por quê? Porque você imagina que a iluminação está aqui no alto e eu tenho um aquário que tem 60 centímetros de altura. A iluminação não vai chegar até o fim. Então, por exemplo, a iluminação vai chegar muito diferente aqui no carpete, né? Com um aquário de 60 centímetros de altura pra um aquário de 30 centímetros de altura, né? Você vê que tem uma coisa aí que é meio natural, né? Não tem como a iluminação chegar na mesma quantidade pra um aquário alto do que pra um aquário baixo. Não sabe nem o que eu quis dizer, né? Então esse cálculo na verdade nunca foi efetivo. Tem plantas que são mais exigentes quanto a luz e tem plantas que são menos exigentes. Então, se você tem uma iluminação que é meio fraca, talvez seja melhor você colocar as plantas mais exigentes no alto. E se você tem um aquário com muitas plantas exigentes com relação à luz, como por exemplo aquela planta bacopa, né? Ela precisa de muita luz pra ela crescer. Então você vai precisar de muita iluminação ou então vai colocar essas lâmpadas mais no lugar mais alto do aquário pra que a iluminação chegue mais forte nelas. Outra pergunta que ele me fez foi sobre a espessura do vício, sobre a montagem de aquário, se mudou alguma coisa da tabela antiga pra tabela atual. Então, é assim, eu não sei qual o antigo que é essa tabela que ele tá se referindo, mas bem antigamente, bem antigamente, o silicone no Brasil era mais existente. Falo que de um tempo pra cá, foi retirado alguns componentes da fórmula do silicone porque diziam que eles eram tóxicos, né? Porque eles poderiam ser tóxicos, então aqui no Brasil se tirou esses compostos no silicone e nosso silicone ficou um pouquinho mais frágil que o silicone lá de fora. Então, por exemplo, nesse meu aquário aqui, que ele tem 270 litros, ele tem 120 centímetros de comprimento por 50 de profundidade por 45 de altura. Meu aquário foi feito, pra ficar sem trava, ele foi feito com vidro de 12 milímetros. Lá fora, usam vidro de 10 milímetros pra fazer esse mesmo aquário. Aqui, se eu fizesse com 10 milímetros, eu teria que fazer com travas pra ele poder ficar mais resistente. Eu quis fazer de 12 milímetros pra fazer sem travas e também, há quem me recomendasse ainda fazer um aquário com vidro de 15 milímetros, mas aí ficaria muito caro. Então, o que eu fiz também, pra evitar usar a trava e pra ter um pouco mais de segurança, eu utilizei silicone de bastante qualidade, tá? E falam que as marcas que são mais utilizadas aqui, que é de melhor qualidade pra montagem de aquário, é da Stur e da Siltrade. Eu utilizei da Stur. Inclusive, eu fiz um vídeo quando eu montei esse aquário, como é que eu fiz tudo. Eu mesmo montei esse aquário, tá? Eu não comprei. Eu comprei os vidros somente, né? Comprei o silicone e fiz os cálculos tudo direitinho e montei. Então, eu vou deixar aqui na descrição como é que eu montei esse aquário, tá? Bom, como eu falei no começo do vídeo, né? Eu ia mostrar um pouco do programa, que ele calcula a espessura do vidro, dimensão do aquário, diversas coisas, tá? Vou mostrar agora. Esse programa, ele tá um pouquinho desatualizado, tá? O Bonfim, ele já fez um programa mais atual. Tá bem interessante que ele vai ser apresentado na próxima live. Então, por isso que é importante você já se inscrever e também deixar o sininho ativado, tá? Vamos lá, rapidinho, vou mostrar pra vocês. Bom, então, eu vou tomar como base o tamanho do meu aquário, tá? Vou colocar aqui 120 centímetros de comprimento. Por exemplo, um aquário que eu quero fazer. Vou querer fazer meu aquário de novo. Largura de 50 centímetros, altura de 45 centímetros. E substrato, vou colocar um substrato médio aqui de 5 centímetros de altura. Porque a parte da frente do aquário plantado é sempre bem baixinha, a parte de trás geralmente é alta. Então, eu vou colocar uma média aqui de 5 centímetros, tá? E aí, eu vou apertar aqui o botão calcular. Vamos ver o que vai dar aqui. Ele tá dando aqui 270 litros de volume, tá? 270 litros de água, né? Espessura sem travas, 12 milímetros. Deu certinho. Exatamente o meu aquário tem 12 milímetros de sem travas. Então, eu tô tranquilo. Com travas 10 milímetros. A bomba, né? De filtragem, canister, 1350 litros por hora. Termostato 300 watts. Samp de 81 litros. Se for fazer um samp, então, seria necessário um samp de 81 litros. Aqui a questão dos lumens, que ele vai explicar na próxima live. É um substrato de 30 litros. E aqui ele fala a área total, quantos metros quadrados tem. Peso sem a trava, que deu certinho também. Deu exatamente isso aqui mesmo. Muito bem calculado. A área de nado, 0,6 metros quadrados, tá? E aqui do lado tem mais informações também. A última pergunta que o Genilson fez foi se o aquário seria melhor feito de acrílico ou de vidro. Bom, ele até falou, não na questão de preço, mas na questão de qualidade. Bom, eu vou falar na questão de preço. Aqui no Brasil, o aquário de acrílico é muito caro. Muito caro mesmo. Pra ter uma ideia, assim, o custo, se o meu aquário fosse de acrílico, seria o dobro, talvez até o triplo do preço. O acrílico aqui é caro. Então, na questão de preço, realmente o vidro ele compensa. O acrílico é necessário quando você vai fazer um aquário muito grande, tá? Então, o acrílico ele é mais resistente do que o vidro. Isso é fato. Ele é mais resistente do que o vidro. Ele é mais leve também, tá? Ele é mais resistente por quê? Porque ele é mais maleável, então ele não tá sujeito a trincar, a quebrar. E também, uma coisa que é interessante, mesmo ele sendo mais resistente, ele se risca com muito mais facilidade. Então, quando você faz um aquário de acrílico, você tem que tomar muito mais cuidado. Tem que usar produtos aí específicos pra não acabar riscando o seu aquário. Se você for limpar de qualquer jeito, você vai acabar riscando tudo e vai ser doído. Porque o aquário de acrílico é bem mais caro, né? Tá? Então, já se inscreve no meu canal, acompanha aqui, já ativa o sininho, tá? Se puder dar um like nesse vídeo também, eu acho que eu tô respondendo as dúvidas aí de bastante aquaristas, tá? Porque logo, logo a gente vai fazer uma live explicando melhor essa questão da iluminação, a questão de lumens, tá? Tem plantas que são mais exigentes, plantas que são menos exigentes quanto a iluminação. E eu acho que esse vídeo, esse próximo vídeo que a gente vai fazer essa live, a gente vai poder tirar muitas dúvidas. Vamos ter um bate-papo muito interessante, muito legal, com uma pessoa que é extremamente qualificada, que é muito gentil também, muito atencioso, sabe? É um mineiro. E acho que você vai gostar bastante aí de conversar com o Bonfim também, tá? A gente vai bater esse papo. No último vídeo, eu falei sobre iluminação, respondendo também as perguntas de um inscrito. Dá uma conferida também, vou deixar aqui embaixo, tá? Eu já falei um pouquinho de como que eu fiz essa iluminar aqui, como é que eu fiz pra fazer esse projeto, que tá dando muito certo. Eu quero que você, que é inscrito no canal, ou que não é inscrito, que se inscreva e que comente embaixo, perguntando, sugerindo. Um dos objetivos aqui do canal é esse, né? De entreter e também de instruir, de bater um papo, de trocar informações. Eu aprendi muito também das pessoas que eu conheci graças a esse canal, né? Seja com inscritos nos grupos de WhatsApp, a gente tem trocado muita ideia. Então, eu aprendi bastante também com vocês também. Então, por favor, dê sugestões, orientações, façam perguntas, que eu gosto muito desse bate-papo. E quem sabe aí na próxima live que a gente fizer, na live que a gente fizer, eu consiga responder também ou faça um vídeo explicando sua dúvida, tá? Um grande abraço pra vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!